O leão é um dos animais mais conhecidos da savana africana e por um bom motivo. Esse felino é um predador poderoso e temido, mais do que qualquer outro animal na velha África. Os leões são únicos entre os gatos que vivem juntos em fortes grupos sociais. Essa leoa cava, ela farejou um animal. A leoa é a rainha da savana, ela é menor que o leão e por isso tem maior facilidade de caçar. No seu habitat, ela é uma predadora implacável. A leoa não desiste, parece ter capturado algo. Veja, é um javali. Quando uma leoa captura uma presa, ela vai tentar sufocá-la e depois levá-la para ser devorada pelo seu clã. Ela arrasta o javali pelo pescoço. Ele grita muito. Os javalis africanos são nativos da região subsaariana da África. Eles preferem viver em áreas abertas e frias, como savanas, evitando desertos severos e florestas tropicais. Embora os javalis sejam excelentes cavadores, eles não fazem suas próprias tocas. Em vez disso, eles se movem para tocas abandonadas cavadas por outros animais. A leoa sufoca o javali. Veja, uma hiena aparece. Hienas são conhecidas por comer carniça e restos de animais deixados por outros predadores. Mas hienas também são ótimas caçadoras. Enquanto a leoa sufoca o javali, a hiena começa a comer ele. As hienas são carnívoras e predadoras oportunistas. Elas roubam presas de outros animais. A hiena puxa o javali, mas a leoa não gosta e vai para cima dela. Para defender sua presa, uma leoa pode matar uma hiena facilmente. A leoa ataca a hiena que rouba um pedaço do javali e vai embora. Fala aí, se fosse mais de uma hiena, elas teriam roubado a presa da leoa? Se gostou do vídeo, dê um like, assim o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações do sino para receber avisos de novos vídeos.